Fíder isolado e vem pela esquerda, ação dele levantar a boca do gol, desvio de cabeça, Breno, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Goiás! Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar Breno Herculano, camisa 18 Ele não perdoa Breno, camisa 18, marca para o Goiás Na marca de 6 minutos do primeiro tempo Levantamento de Sander pela ponta esquerda Ele se antecipa ao zagueiro Matheus Mancini Ganha do Mancini, cabeceia sem chances para Pegorari Como matador, cheiro de gol, tem que fazer Cabeceia e faz, um para o Goiás Zero para o Guarani Breno Herculano é fatal, é letal E bota o Goiás em vantagem na serrinha, Vladimir Catarino Os dois laterais direitos do Guarani estavam ali na posição, tentando marcar Mas o Hildo achou o Sander livre na esquerda Com total liberdade para fazer o cruzamento E mais livre ainda estava o Breno Herculano na área Se antecipou o Matheus Mancini Meteu a cabeça na bola para marcar o sexto gol dele no campeonato Está na frente o Goiás 1x0